O Amazonas é a terra da criatividade e dos apelidos. Isso foi um pulo para usar essas características para vender produtos regionais. É difícil ver um caboclo comprar um desses tipos de hortaliças. Normalmente são os três juntos e o combo já recebeu outro nome. Esse aqui realmente é o coentro, esse aqui é a cebolinha e esse aqui é a chicória. Os três formam-se o cheiro verde. O açaí conhecido no mundo todo são esses frutos. O suco é assim, pastoso, pastoso. Em todos os cantos, até para fora, o nome dele é açaí também. Ele é conhecido como açaí. Com farinha de tapioca, vira açaí regional. Com marketing, torna-se o frozen. Os comerciantes se utilizam de algumas estratégias de marketing, de publicidade, visando a diferenciação no mercado dos demais concorrentes. A deliciosa farinha do Arini, feita no município do mesmo nome, agora é ovinha. Por causa da aparência. Ela é muito idêntica à ova de peixe. Já essa aqui, nós chamamos ela de farinha caroçuda, que ela é oriunda da farinha do Arini. Ela é peneirada e colocamos aqui. Essa aqui já é a farinha do caboclo, farinha d'água. Não importa a classe social, o peixe é preferência estadual. Cada um tem seu nome, mas pelo apelido, eles vendem mais. O amazonense tem aprimorado o marketing dos nomes, dos produtos regionais. Aqui, por exemplo, nesta feira, esse peixe aqui é conhecido por todos como pintado. Mas a venda é maior quando o feirante fala que ele é o mandi. E aí, é garantida essa venda. Há também adaptações como o X cabocinho. Esse X é de X, do inglês, queijo. Mas o amazonense tratou logo de colocar X mesmo. E o X cabocinho que se preza tem ingredientes especiais. As pessoas, quando chegam, elas pedem, por favor, um X cabocinho. E aí, nós, como já sabemos, aí a gente pergunta, é tucumã, queijo, quale e banana frita? Não, 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 não quero a banana frita. E o tradicional X cabocinho, ele é composto por essas três iguarias. Escutem o conselho de quem entende. E eu aconselho a todos vocês que comam bastante esse sanduíche, que é maravilhoso. Essa publicitária especialista neste assunto fala porque o marketing amazonense funciona tão bem. É uma tendência realmente que veio para ficar. Já que a gente não tem tanta inovação nos produtos, eles se utilizam desse recurso para gerar uma venda maior no mercado. Só coisa boa, né? E um nadador amazonense tem se destacado nas competições internacionais. O atleta não tem um dos braços e está de olho nos Jogos Parapã deste ano. E para isso, ele tem se dedicado em uma rotina exaustiva de treinos todos os dias. O nome dele é Simplício Campos, mas também poderia se chamar Superação. Aos 18 anos, ele sofreu um acidente de carro e teve o braço esquerdo amputado. Naquela época, ele já era adepto da natação. Quando eu estava no hospital ainda para recuperar, estudar cirurgia, aí eu conheci um professor chamado Joaquim. E aí me convidou a conhecer o esporte paralímpico, porque no acidente eu perdi o braço. E aí me convidou a conhecer o esporte paralímpico na modalidade de natação. Eu me interessei, vi que tinha algum futuro pela frente e continuei treinando desde lá até aqui. O nadador hoje tem 32 anos e treina a 11. Ele encontrou no esporte o gosto pela disputa. Simplício já venceu várias competições, mas nenhuma se equipara com a que ele vai participar em março. O Circuito Norte e Nordeste serve como índice para os Jogos Pan-Americanos, que vão ser realizados em agosto em Lima, no Peru. E a dedicação do atleta tem chamado a atenção de todos que treinam na academia, até mesmo do treinador dele. É muito esforçado, ele tem um talento enorme. E para esse ano eu vejo que ele tem muito a alcançar. Ele tem índice para o Pan-Americano, índice para o Mundial para alcançar. Não tão impossíveis, né? Então esse ano vai ser um ano de muita batalha, e se Deus quiser também de muita conquista. A especialidade dele é o nado peito, mas com ele não tem tempo ruim. Aqui, qualquer missão é cumprida com êxito, inclusive a rotina puxada do dia a dia. O dia, assim, é meio puxado, né? Eu entro no trabalho às 7 horas e trabalho até às 17 horas. E aí das 17 até às 21 horas eu venho aqui para a academia, faço a parte de natação, faço outras aulas e a parte da academia também. Aí eu chego a nadar por dia entre 4 mil e 5 mil por dia. Bom, a caminhada é longa, mas o sucesso com certeza espera o amazonense no futuro, já que determinação simplício tem de sobra. Lutadores de projeto social do bairro Santa Etelvina vão às ruas vender bombons para financiar viagens e participar aí de várias competições. A falta de incentivos para atletas amazonenses faz com que talentos sejam desperdiçados, principalmente em comunidades carentes. Às vezes existe o local para a prática esportiva no bairro, mas faltam condições para bancar as viagens e os custos de uma competição nacional. A pequena campeã Ana Isabelle, de 7 anos, é um exemplo dessa situação. Mas Camila Silva e o marido resolveram apostar tudo o que tinham na filha. Isso porque ela vai disputar o brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo. Apesar da dificuldade financeira, a vontade de ver a filha campeã é muito maior. Este semáforo é um dos pontos em que Camila, a mãe da pequena Isabelle, utiliza para vender os bombons e assim arrecadar o dinheiro necessário para a viagem da filha. O pai dela não está trabalhando no momento. Ele ficou doente. Ele teve umas pedras no rinque, aí ele saiu da fábrica onde ele trabalhava. E assim, não tem condições para a gente levar ela para competir em outros lugares. É por isso que eu estou pedindo esse apelo. Essa é a academia em que a lutadora Mirim treina com outros colegas. O local foi idealizado pelo pai dela, que também é o grande ídolo e mentor no esporte. Ela tomou gosto por si só, não precisou de ninguém estar forçando. Ela chorava, ela até chorava para ir comigo, entendeu? Ela tomou gosto e o resultado até hoje aí. Foi campeã diversas vezes, sempre lutando. Isabelle não é a única atleta que tem se destacado por aqui. Outro parceiro de tatame também tem chamado a atenção. E todos os campeonatos e tudo que eu tenho em termos de roupa, kimono, todo o meu material de treino é a partir de ajuda de patrocínio de micros empresários e também do pessoal do semáforo também, que ajuda bastante. A população ajuda bastante. Agora é torcer para que esses campeões no tatame e na vida consigam finalizar a falta de recursos e continuem acreditando em seus sonhos. Boa sorte a todos. E agora vamos falar de futebol, porque o Manaus fez hoje ser o último amistoso da pré-temporada na colina contra o Princesa. É para lá que a gente vai agora falar ao vivo com o repórter Luiz. Ele está lá nesse momento ao vivo e já vai dar o resultado para a gente. Olá Luiz, tudo bom com você? Boa tarde Juliano, boa tarde você em casa. O jogo começou debaixo de muita chuva, com chances aí, poucas chances na verdade no primeiro tempo. As equipes buscaram aí a vitória a partir da segunda etapa, né, em que o Manaus foi bastante ofensivo. O Princesa também arriscou muito, mas foi o Manaus que através de uma cobrança de falta abriu o placar. Esse que foi o único gol da partida que foi interrompida. Você pode perceber que o campo está sendo molhado agora porque as duas equipes abandonaram a partida após um pênalti duvidoso. Em que colocou em risco aí também a segurança do juiz, que foi bastante xingado aqui pela torcida. E os técnicos acabaram entrando em campo. Mas este foi o placar do jogo que era aí um amistoso, que tinha importância também para um jogador. O goleiro Jonathan, do Manaus, que completou 60 jogos pelo clube. Agora é aguardar a estreia do campeonato amazonense, que vai ser no próximo sábado, dia 2 de fevereiro. As duas equipes estão bem preparadas. O Manaus dá uma esperança a mais para o seu torcedor que viu aqui um belo jogo em campo. Obrigado Luiz aí pelas informações. Luiz Rodrigues ao vivo aqui para o Jornal em Tempo. Bom, o Jornal em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook da TV em Tempo e também pelo nosso Instagram, TV em Tempo Online. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. O Jornal em Tempo de hoje vai ficando por aqui. O Jornal em Tempo de hoje vai ficando por aqui.